Bom dia pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui no rancho do seu Piveto, nós estamos fazendo uma pescaria, nós começamos essa noite aqui e vamos dar continuidade agora. Nós vamos apresentar o rancho para vocês aqui, como vocês podem ver, vocês levantam de manhã você tem essa vista aqui, do rio, a gente tem a casa, a casinha aqui, dois quartos, cozinha, banheiro, o trabalho maior é aqui, olha vocês. Para vocês que gostam de pescar, tem o canal, vamos descer por aqui, por regamento, vou apresentar aqui, olha o trabalho que dá, pode ver aí na frente, olha o tamanho desse rio. Não acredita, mas é o rio Tietê, nós estamos aqui a 200 quilômetros de São Paulo, aqui ele se junta com o rio Sorocaba, o rio Sorocaba está logo aqui na frente e aí ele fica esse trem bravo aqui, aí ele vai descendo para baixo aí, olha que o pessoal represou ele, aí vira um mar d'água, só para pegar peixe que está bom ainda, mas a gente não pesca no aqui, a gente pesca não em cruz, logo mais acima que é o rio Sorocaba, eu estou com o meu barqueiro aqui que vou apresentar para vocês, meu barqueiro, aqui meu barqueiro, bem, é, e aí barqueiro, e aí piloto, vai pegar peixe hoje ou não vai? Hoje nós vamos, então tá bom então, hoje vamos, só pacu hoje. Pacu grande ou pacu pequeno? Ah, vai ter pacu para tudo gosto. É, me diz uma coisa, pacu grande, pacu pequeno, a isca, a isca para pacu pequeno o que que é que costuma usar? É, minhoca né? É? E para pacu grande? Ah, geralmente o pessoal é calabresa. É calabresa né? Então, é mais guloso né? É, maior né? É, tá certo então. Então é isso aí pessoal, estamos aqui tá? Um abraço. É, o problema é, é a sujeira né, de sol de São Paulo, como vocês podem ver, são garrafas pet, sandálias, chinelas, os plásticos, olha como ficam nas águas aí, quer dizer, a poluição é que é, destrói o meio ambiente, é complicado. Muita sujeira. Muita sujeira. O meu barqueiro vem vindo me buscar. O meu barqueiro vem vindo me buscar. Nó, no meu barqueiro vem vindo. Aqui nós estamos indo no rio Tietê, para vocês verem a largura do bicho. Aqui é o entroncamento. A sua esquerda é o Tietê. Aqui à direita é o rio Sorocaba. A poluição do rio Tietê é muito forte. Mas no rio Sorocaba ainda dá para pegar os peixinhos. Ainda dá. Nós vamos pescar no rio Sorocaba. Nós vamos entrar aqui à direita. Aqui já é o rio Sorocaba. O cheiro da água é outro. Mas como vocês podem ver, minha família pescar no rio Sorocaba. Olha o pessoal pescando aí. Vamos dar um tchauzinho para ver se vocês dão tchau. Aê, senhor. Aô, que parte que pega? O enrosco. A pescaria aqui é a pescaria. A gente solta tipo umas boias. Para ver se o peixe ataca. A hora que atacar, a boia afunda. Aí a gente pega o peixe. Pode por limpa pulando lá. É, estão pulando um monte. A Arnando acaba de pegar um peixe. Vamos ver o que é que vem aí. O peixe está levando de lado. A Arnando acaba de pegar um pacu bonito. E eu estou procurando aqui o Saburá para tirar. O que é o Saburá? Oi? Estou sem que esprojeto. Ai. Ai. Escapou. Cadê o Saburá? Acabamos, hein? Então, acabamos de perder um pacu, como vocês viram. O Arnaldo pega mais um. Vamos ver se esse embarca, né? O Arnaldo pega mais um pacu, provavelmente pacu. Já pegou um monte, já. Depois nós vamos mostrar no fim da pescaria. O Arnaldo pega mais um pacu. O Arnaldo pega mais um pacu. Aí vem o pacu. Aí está o danado. O pacu. O Arnaldo pega mais um pacu. O Arnaldo pega mais um pacu. Obrigado.